Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui mais uma vez com o PES 2021 pra te mostrar o que? Pra te mostrar como encontrar os jogadores escondidos aqui no PES 2021, porque todo ano a gente tem isso, todo ano tem alguns jogadores aí de grande nome, grande peso que acabam não estando no jogo por conta do time que eles estão ou não tá, ou por conta do jogador estar em transição entre times, sabe, o cara não tá no time e não tá o outro, então hoje eu vou ensinar vocês como você pode encontrar jogadores que muitos deles, não são todos infelizmente, mas muitos deles estão aqui sim no jogo. Um exemplo bom aqui pra vocês, Cavani, Cavani não tá no PSG, Cavani não tá no Grêmio, onde está Cavani? Não sabemos ainda, talvez no futuro ele apareça no jogo aí em algum time certinho, talvez a torcida do Grêmio fique feliz de contratar o Cavani, mas por enquanto ele não tá em nenhum time aqui no jogo mais, vamos lá, vamos mostrar pra vocês que ele tá sim aqui no PES 2021. Então a primeira coisa que você tem que fazer, aqui no menu inicial, vem aqui em configurações e vem aqui nesse botãozinho chamado editar, tá? Entra aqui, espera carregar, demora um pouquinho, vai lá, segura uma paradita e daí você vai ter aqui jogadores, tá vendo? Quando você clicar aqui, você vai vir aqui pra editar jogador e daí você vem lá embaixo, vai até o último lá. Pá, pum, outras, tá vendo aqui? Outras, Futebol Clube PES, quando você clicar aqui tem aqui jogadores criados, no meu caso aqui não tem nenhum, não criei nenhum jogador e você tem aqui aí sim a opção que a gente quer, jogador livre. Aqui vão estar todos os jogadores que não tem times, né? Às vezes ele tá num time na vida real, mas o time dele não tem aqui no jogo, ou jogadores que estão em transição nessa parada. E você vai ver aqui, nossa, tem uns caras, que isso? Pô, Grebinac, Camarac, quem esses caras? Você aperta aqui, aperta o quadrado aí pra ordenar, bota pra ordenar por pontuação geral, que vai ser pelo overall do jogador, dá o ok e tá aí, Cavani tá aqui, olha aí, bonitinho, tá aí com sua face maravilhinda. Tem também aqui, ó, Naing Golan, José Calerron, tem o Cruze também que é bom jogador, Cali Júri aqui, cara, vários jogadores da Liga Alemã que não tem aqui no PES, né? Vão estar aqui, você vai dar uma olhada. Adrien Silva, tem aí o Rovedes, Slimani, cara, uma galera mesmo, Bonaventura aí, o Bacaioco também que tá nessa transição, não sabe se vai pro Milan, não sabe se vai pro Chelsea, tá numa transição maluca, João Mário, cara, tem realmente uma galera, o Kompany tá aqui também, aí, Kompany pode ser legend já, né, do jeito que tá acontecendo. Temos aqui o Banega também, então, muitos jogadores, vocês vão ver aqui, é, famoso, ó, Biglia, que é da seleção argentina, o Rafinha, então tem várias, várias e vários e vários jogadores que você pode encontrar aqui, vou até, enquanto a gente vai falando aqui, eu vou procurar um, que é bem legal, que sempre está aqui, e esse também, você pode considerar um legend já, dependendo de, de como você gosta desse jogador. Mas, ó, aqui, ó, temos o Quaresmo, o Quaresmo pode ser considerado o legend, o jogador que mais dá chute de trivela na história, né, o cara pode estar nos super campeões lá, tem o Clichê aqui também, que já tá bem velho, já pode ser legend também, então tem bastante jogador aqui, como eu posso falar pra vocês, ó, o grande goleiro Gomes, muito show de bola, é, então a gente vai procurando aqui, e você vai encontrar diversos jogadores aqui, até pra própria Master Liga, se você for jogar, é, você vai nessa mesma opção aqui, lá na hora de contratar na Master Liga, e vai ter esses mesmos jogadores, né, então você pode pesquisar por eles, pra você acabar encontrando, ó, Nasri, tá aqui, lembra do Nasri, quando a galera falava que ele era um craque? Bom, faz muito tempo, ele não é um craque, era mentira, mas é isso aí, essa é a dica basicamente que eu quero dar pra vocês, tá, sempre trago aqui, porque sempre, muita gente fala, pô, cadê tá o jogador, cadê tá o jogador, não tá no, no PES, que bosta, não sei o quê, mas tá sim, é que às vezes ele fica escondido aqui nessa, é, nessa sessão aqui, com vários jogadores, é, realmente, que, é, não estão nos times no momento, né, e o cara que eu queria mostrar, era esse aqui, ó, Robson Arantes do Nascimento, eu sei que esse não é o nome dele, mas o Robinho, tá aí, grande Robinho, tá aí, sensacional, tem o Robinho aqui, com face, tudo como vocês podem ver, então, cara, é show de bola isso aqui, presta atenção aí, vai no PES, você pode montar, às vezes, aí, um, um time de craques idosos. Mas é isso aí, pessoal, por hoje era isso, é uma dica simples e rápida, pra você dar uma olhada aí no seu PES 2021, não esquece de deixar aqui aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Pedalada, Robinho, salva a TV!